Corda Dominante Pro. A corda que parece que você tá comprando um iPhone pela experiência na hora de abrir. Essa daqui é uma das cordas preferidas do Emanuele Baldini, violinista Spala da UZESP, que já participou aqui do nosso podcast do Dicas Pra Violinistas, dentro de tantos outros grandes violinistas. Ele fala lá no vídeo que ele gostou muito da Dominante Pro, que ele usou e gostou demais. Essa corda aqui, o que eu acho muito boa dela, muito bom dela, eu usei ela, tá? Primeiro, assim, foi sensacional a experiência, eu gosto muito disso, sabe? Eu dou muito valor pra embalagem, pra todo o cuidado que o pessoal tem, né? E essa corda aqui, olha só essa caixinha, ó, olha a grossura. Olha a grossura que tem a caixinha, né? A experiência de você abrir a corda, né? Vem todas as cordinhas aqui nesses envelopinhos, bem bonitinhas, né? Vem um manualzinho, ó, vem um livrinho. Cara, demais, sensacional, ó, Dominante Pro. Vem um livrinho aqui, um cartezinho, pra você poder ler sobre as cordas, informações e tudo mais, ó. A data que eu comprei foi em julho de 2021, quando eu usei essa corda. Ela é uma corda já super premium, assim, né? Das cordas mais caras que tem. Qual que é a qualidade que eu acho que mais vale a pena acabar comprando ela? Ela, de todas as cordas que eu já usei, foi a corda que por mais tempo ela durou. A durabilidade dela é muito boa, inclusive o Emanuele Baldin fala isso comigo no vídeo. E tem umas outras pessoas que já usaram e falaram a mesma coisa. Que ela dura muito boa por muito tempo. Ela já é uma corda das mais caras que tem, mas que, às vezes, pode compensar por esse caso. Lembro sempre pra você que corda de violino, às vezes, essa pode ficar sensacional no meu violino. Mas no seu violino pode ser diferente, tá bom? Então, Ricardo, eu tenho um violino Eagle de entrada, um mais caro, eu tenho um violino de entrada mais barato, de até R$1.500, R$2.000. Compensa eu pôr essa corda? Pra mim, no meu ponto de vista, não compensa. Porque você vai gastar aí, sei lá, R$600, R$700 nessa corda, talvez? Compensa você guardar esse dinheiro uma, duas vezes, vender o seu violino, pegar esse dinheiro e comprar um violino melhor? Talvez compense mais. Você vai estar pondo uma corda muito boa num violino que, às vezes, não vai ter tanta coisa pra poder tirar dessa corda e usar e tirar uma coisa boa dela, ok? Então, eu acho que essa é uma corda pra violinos já pra cima de R$3.000, R$4.000, R$4.000, se você já tá num nível mais intermediário pra avançado, pelo menos. Ela tem potência, ela tem brilho, ela tem uma durabilidade muito boa e ela é mais forte, potente do que macia, tá bom? Então, eu acho que ela é muito boa essa corda, eu recomendo você experimentar. Corda de violino a gente tem que experimentar, porque, às vezes, como eu já te disse, num violino fica bom, no outro não fica tão bom. A outra pode ser melhor, tá? Então, fora a experiência de abrir a caixinha, de ter essa caixinha, né? Então, é que nem um iPhone, quando você compra os produtos da Apple, que vem numa caixinha muito bonita, abrir, é tão gostoso, né? É uma experiência muito boa essa corda. E aqui embaixo desse vídeo, eu tô deixando pra você o link do nosso parceiro, da nossa loja parceira, que tem o melhor preço do Brasil pra você comprar essa corda, tá bom? E, além disso, além de eles terem o melhor preço do Brasil, não compensa nem comprar fora do Brasil essa corda. Eu comprava cordas fora do Brasil desde 2004, 2003. Nunca mais tinha comprado aqui no Brasil, porque sempre compensou. Agora, nessa loja que eu tô te indicando aqui, você clica lá e vai ver que tem os melhores preços. Se você comprar fora do Brasil, fica o mesmo preço. Por quê? Qualidade garantida. Eu compro nessa loja. A qualidade deles é garantida por quê? E o preço é muito bom por quê? Porque eles são importadores. Você tá acostumado a comprar nessas lojas de cordas, loja não sei o quê, que tem no mercado livre, na internet, porque eles pagam mais caro, pipoca tá latindo aí, não sei se você tá ouvindo. Eles pagam mais caro, você compra mais caro, por quê? Porque eles não são importadores de cordas. Eles compram de alguém que traz a corda e importa lá de fora. Esse nosso parceiro aqui não. Ele faz o processo de importação todo legal, todo certinho pra trazer pra dentro do Brasil e por isso ele tem o melhor preço e é de super confiança. Te entrega as cordas embaladas a vácuo, tudo certinho, bem bonitinho. Recomendo de olho fechado. Melhor preço. Aqui embaixo tem o link pra você ir pra loja direto e na hora de comprar você utiliza o cupom de desconto RICARDO SANDER, tudo junto como que tá escrito aqui na descrição e você vai ter um preço melhor ainda. Pode compartilhar com seus amigos, compartilha nos grupos. Eu quero que todo mundo tenha esse benefício desse cupom de desconto e consiga comprar mais barato.